Estamos de volta com o nosso Você Bonita. Espero que você tenha curtido a primeira parte do programa. Bate-papo com quem sabe é sempre uma delícia. E se você tiver alguma dúvida, basta escrever para o vocêbonita.com.br Dá uma passadinha no site também, www.tvgazeta.com.br barra vocêbonita. Aí no final do vocêbonita pode colocar outra barra que aí você entra direto. Eu fiz esse teste ontem e deu certo. Tenho certeza que você vai adorar dar uma passadinha no nosso site. Mas agora, vamos ao que interessa. Gente, esse assunto é muito legal. Eu já estou babando. É um novo tratamento para deixar o sorriso perfeito. Sorriso de Hollywood. Vocês vão ver o que é. Eu recebo aqui no programa o Dr. Daniel Vasconcelos, que é dentista. Seja bem-vindo. Tudo bem? Prazer. Olha, adorei. Eu não tenho nem por onde começar. Porque tanta coisa que eu quero contar para vocês, eu acho que eu vou começar mostrando o que é. Que aí o pessoal de casa já vai entender. Quer colocar aqui na minha mão para os meninos mostrarem? Isso aqui é uma placa, na verdade é uma capa, como você citou, que reveste o dente. Isso. Então, começando. Qualquer pessoa pode fazer essa capa? Pode. Qualquer pessoa. Não tem contraindicação. Nenhuma? Nenhuma. Que material é esse? É uma resina especial, feita fora do Brasil. Tá. E que ela não tem problema com manchas, com pigmentação, nada. Posso tomar um vinhozinho, um cafezinho, quem toma um refrigerante. Tem cigarro. Tem cigarro. Ela não mancha. Não, nada, nada, nada. Nossa, que interessante. Tem garantia. Ah, tem garantia. Tem. Gente, isso aqui é muito legal. Agora, vamos colocar no sorriso para mostrar. O sorriso com essa capa, vocês vão ver como é que fica. Ó, é igualzinho. Você pode escolher a tonalidade dessa capa? Tem diversas cores. Então, se você quer uma cor que chame um pouco a atenção, então você coloca bem branco. Ou uma cor mais natural, mais amarelo. Então, você coloca a cor que você quiser. E outra coisa que me chamou a atenção, que eu notei aqui. Ai, vou te pedir para tirar. Isso daqui é importante. É, isso é importante. O fato de estar preso é desse jeito que fica na boca. Tá, não sai mesmo. Não sai. Eu tentei tirar, não sai. Então, até com chiclé, para mascar chiclé, essas coisas, alimento pegajoso, ele não tem perigo de sair, porque ele tem um travamento nos dentes. Ah, e aí ele fica como se fosse seu mesmo, ele fica preso. Exatamente, fica preso. Isso é muito importante também. Isso é importante. Agora, para tirar, então, claro que com a orientação do profissional, todo mundo vai aprender quando quiser tirar. Dá para dormir com isso? Então, pode dormir, comer, se alimentar, vida normal, como se fosse os seus dentes mesmo. E escová-lo. Só escova, mas tem que tirar para higienizar. Perfeito. Aí, por baixo, porque na realidade, como é uma capa que pega todos os dentes da boca, então você não consegue passar fio dental com ele. Então, você tem que estar tirando para fazer a higienização. E depois escovar também a capa. E escovar tanto os dentes quanto a capa. Pode escovar com pasta de dente, com escova normal. Agora, um ponto muito importante. Eu acabei de notar que esse exemplo que você trouxe é o exemplo de uma boquinha que está faltando alguns dentes. Isso, exatamente. Tem aí alguns dentes que foram extraídos. Eu consigo fazer uma capa e colocar, imitar que esse dente estivesse aí no lugar? Exatamente. Então, no caso de você ter algumas falhas na boca, uma, duas, só não pode ser total. Tá. Quando é a boca toda, isso não dá porque ele precisa de pelo menos quatro dentes para estar travando a peça. Perfeito. Então, no caso de você ter várias falhas, como eu trouxe algumas imagens que aparece o antes e o depois de alguns casos feitos com esse material. Então, você consegue... Olha que bacana. Gente, não dá para acreditar. Olha que máximo. É, outra boca. Vira outra. Outro sorriso, outra boca. Em duas sessões, uma para moldar, tira as fotos iniciais, né, de como é, dá para a gente programar o que a gente quer, do jeito que a pessoa quer, dá para a gente ter essa ideia e isso tudo é mandado para fora, para os Estados Unidos. Tá. Aí essa peça é feita lá, vem para o Brasil. Em quanto tempo? Em 20 dias. Vamos colocar de 20 a 25 dias. Perfeito. Chegando no Brasil, aí nós temos dentro da clínica um laboratório de prótese e aí o protético ajeita o dente, porque o americano tem uma outra imagem dos dentes, diferente do que o brasileiro gosta. Tá. Então, muitas vezes eles mandam com o perfil do americano. Hum, aí vocês... E a gente individualiza do jeito que a pessoa quer, fazendo do jeito que a pessoa quer. Quem quiser, por exemplo, aumentar, então, de repente, o tamanho, tem um dente assimétrico, Isso, dá. Dá. No caso, muitas vezes, de uma pessoa que não quer usar o aparelho muito tempo, então, isso daqui corrige a imperfeição do formato dos dentes e posição dos dentes. Sério? Sério. Até quem tem o dente meio tortinho? Sim, tem alguns casos que até aparece uma imperfeição no caso do paciente ter que usar o aparelho, entendeu? É muito usado, esse tipo de tratamento é muito usado para a noiva. Ah, no dia. Que vai casar. Então... Que fica aquele sorriso perfeito em todas as fotos. Fica perfeito. Aí, ela continua usando depois, ela pode continuar usando. Então, para todo mundo. Que maravilha. Para quem tem problema de saúde, que não pode fazer alguma intervenção cirúrgica, também é o caso. Para quem tem aí, por exemplo, o dente com alguma manchinha, ele vai deixar o sorriso da mesma cor. Certinho. Certinho. Porque é uma capa uniforme, né? Muito legal. Isso pode levantar autoestima, né? Muito. Demais. Melhora muito. Quem tem o sonho de um sorriso perfeito, sem dor. Sem dor. Porque não dói nada. É, não dói nada. Nada, nada, nada. E outra coisa também, pode ser usado em provisório. Então, vamos supor, a pessoa que vai fazer um implante, lá na clínica a gente usa como provisório também. Ela vai fazer um implante e ela tem que usar alguma coisa enquanto o implante não cicatriza, porque tem um tempo de osso integração desse implante. E isso daí, a pessoa pode estar usando essa peça como provisória também. Então, eu tenho um caso lá na clínica, de um paciente que vai viajar, ele vai fazer uma viagem e aí ele precisa de estar com uma peça mais confortável na boca, porque aquela prótese móvel, aquilo ali atrapalha muito. É, fica saindo. Entendeu? Saliva muito. Então, a pessoa se sente incomodada com aquilo. Então, isso daqui é uma maneira também de usar como um provisório. Até quem vai passar pelo implante em seguida. Exatamente. Que bacana. Então, tem várias outras. Agora sim, o custo é acessível? Sim. Além de ser acessível... Vale a pena você acredita? Não, vale a pena. E aí, lógico que facilita, né? Então, vale muito a pena. Quanto tempo dura? Custo-benefício, entendeu? Custo-benefício. Custo-benefício. A gente coloca em média 4 anos, 5 anos de durabilidade. É bastante também. Bastante. Para quem quiser usar todos os dias, que vai se alimentar, que vai mastigar todos os dias. E, bom, já que a gente consegue preencher o dente que está faltando, eu consigo melhorar a mastigação também do paciente. Lógico. No caso do paciente que tem dores na articulação, normalmente, dores na articulação é devido à perda da dimensão vertical, perda da mordida. E isso daqui devolve. Então, isso é uma informação que a gente passa para o fabricante. Vamos colocar assim. Então, a gente passa... Ah, vamos aumentar a dimensão vertical dele em 2 milímetros. Então, isso, além da estética, ainda ele melhora o posicionamento da arcada, né? Então, é um tratamento mesmo. É um tratamento também. É uma forma de tratamento. Por isso que aqui, você pode ver que aqui tem umas cavidades. Deixa eu botar aqui assim. Aqui as cavidades, né? Então, por exemplo, no caso desse lado, ele tinha o posicionamento da mandíbula certinha. Desse lado, a gente queria levantar um pouco. Então, desse lado ficam esses buracos, que é onde a mordida vai encaixar no dente, no caso superior, né? No dente inferior vai encaixar certinho. E do outro lado, a gente pediu para levantar um pouco, porque tinha um sorriso um pouquinho torto. Então, já corrige isso. Já corrige isso. Assim, agora uma curiosidade. Utilizando essa capa por algum tempo, quem tem aí uma mordida, como você citou, pode estar uma mordida um pouquinho torta, ele melhora? Então, corrige um pouco da mordida. Quando você retira, você já sente uma mudança? Sente. Sente. É imediato, porque como se fosse... Vamos colocar uma placa de bruxismo. Aham. Noturna. Então, seria isso daqui também, utilizado como uma placa noturna. Entendeu? Para melhorar a mordida à noite. E até para quem fica arranjando os dentes. Também. Gente, isso é muito legal. É lógico que nesses casos ela vai durar menos, né? Porque a pessoa que arranja o dente vai gastar ela mais rapidamente. Perfeito. Mas é mais fácil trocar uma capa dessa do que você... Trocar todos os dentes. Trocar os dentes. Gente, papo bacana, né? Olha... Obrigada, Daniel. Volte sempre. O prazer foi meu. Venha, traga exemplos. De repente a gente acompanha aí alguma paciente. Vamos mostrar um antes e depois. Porque eu achei a ideia muito legal. Acho que pode levantar a autoestima de muita gente. Com certeza. Eu vou passar para vocês então o contato do Daniel. Para quem quiser saber mais sobre esse tratamento e sobre o trabalho dele. O site é o www.cleanclinica.com.br. Tudo junto. Cleanclinica.com.br. E o telefone é o 0 operadora 11 2941-6601. 2941-6601. Obrigada, Daniel. Te espero numa próxima. Volte sempre com as novidades porque isso é muito bacana. Agora eu vou fazer um suquinho que depois eu te ofereço. Tá bom? Fique à vontade. Obrigada. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Que programa? Que programa, meninas? Parabéns, produção. Gente, que programa. Como você é feliz? Vocês viram que programa tudo? Quanta coisa a gente aprendeu e conheceu? Adorei. Uma meia hora, né? Olha como a gente aprende tanta coisa. O suco hoje é para unhas quebradiças. Então, para quem está com a unha fraca, o suco é para unha quebradiça. Eu vou precisar de dois talos de salsão, dois tomates e um pepino. Ah, para quem quiser pode colocar um salzinho que fica ainda mais saboroso. E eu quero mandar um beijo especial para o Odair Del Poço, que é o jornalista do Diário de São Paulo. Ele fez uma notinha sobre o programa, sobre a alegria, a minha alegria, a alegria da equipe. Muito obrigada. Fiquei muito feliz com a sua notinha, a equipe toda, viu? Obrigada de coração. Vamos lá, Galdino. Pode subir o som. Uma saladinha, né? Vocês perceberam? Aí está todo mundo torcendo o nariz. Eu vou botar um pouquinho de sal, gente, porque não dá. Está acabando, né? Mas vai dar, vai dar, vai dar. Então, aí está todo mundo torcendo o nariz. Vocês vão experimentar esse? Eu adoro o suco salado. Vocês não têm ideia. Adoro. Ó, com tomatinho. A cor fica meio estranha, mas, gente, é tão gostoso. Bom, para quem gosta do salgadinho, né? Fica ótimo. Muito obrigada pelo carinho. Obrigada pela companhia. Meu diretor está dizendo para eu agradecer a sua audiência, porque hoje foi uma bombô. Estou muito feliz. Obrigada de verdade. Te vejo amanhã, às oito e meia da manhã, ao vivo, com mais Você Bonita. Olha, estou te esperando de verdade, para a gente começar o dia juntinhas. Vamos ver se ficou bom? Amo. Eu amo o suco salada. Beijo. Até amanhã. Curta o seu dia. Se cuide. Oito e meia. Beijo. Oito e meia.